Fala pessoal! O pessoal tem bastante dificuldade de fazer o bind desse tipo de receptor que no caso seria o Fast Multi. E eu vou mostrar para vocês aqui como é simples. Estou aqui no 14SG, eu já coloquei o System Typing em Fast Test Multi, que esse aqui trabalha em Multi. E vamos energizar ele. Eu não fiz o bind ainda desse receptor, a primeira vez. Vamos lá! Eu energizei pessoal, aí começou a piscar verde. O que que eu vou fazer? Simplesmente vou segurar apertado. 5 segundos e tá feito o bind. Mexi aqui, ó. Simples e tudo. Beleza? Então mostra que não é tão difícil assim, tá. Eu vou fazer agora com o 16SZ para vocês verem. 16SZ, vamos lá. Link menu, System Type, Fast Multi. Entrou em Fast Multi. Mesma coisa pessoal. Tava bindado no 14SG. Eu vou ligar aqui. Ó, tá piscando em verde. Simplesmente... Pera aí, agora não foi. Ele tem que ficar piscando, tem que piscar em vermelho. Vamos lá, de novo. Pronto. Então ele vai tá piscando em verde. Aí você vai segurar até ele começar a piscar em vermelho. Começou a piscar em vermelho. Aí você solta e tá feito o bind. Mesma coisa. Beleza, pessoal? É isso aí que eu queria mostrar pra vocês aí. Tchau. 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 Tchau.